E viralizou nas redes sociais um vídeo no qual o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, aparece sendo hostilizado em uma rua nos Estados Unidos. Barroso está em Harvard, onde palestrou na última quarta-feira na Kennedy School. O vídeo mostra o ministro parado em uma calçada com fones de ouvidos quando é abordado por um homem que lhe chama de demônio e satanás. Acompanhe. Ó, galera, quem que eu encontro aí? Ó, o demônio que eu encontro aqui, ó. Ó, o demônio que eu encontro aí, galera. Satanás do inferno. Está aqui na Harvard se achando bacanudo. Demônio. A palestra do ministro em Harvard teve como tema a recessão democrática no mundo, desinformação e o papel das redes sociais. Fiusa. Olha, são palestrantes, né, com uma agenda intensa de palestras, os ministros do Supremo. O Luiz Fux, outro dia, teve uma cancelada, infelizmente, para ele, mas eles fazem muita palestra, muita live, muito discurso, discurso político. Eles dizem que é um desgoverno. O Luiz Roberto Barroso está em Harvard. Ele esteve, recentemente, em Boston, num evento sediado, custeado pela Fundação Lema. Estava lá o empresário, mega empresário, muito bem-sucedido, Jorge Paulo Lema, num discurso em que ele dizia que, em 2023, o Brasil terá o novo presidente. Em consonância com essa mensagem, né, auspiciosa, o ministro, esse ministro Luiz Roberto Barroso, estava no evento, respondendo a uma deputada, que é afilhada do Jorge Paulo, perguntava, como é que a gente faz para o Bolsonaro não continuar uma coisa assim? Dizia, nós somos mais fortes que um inimigo. É um homem desinibido, né? O que dá para dizer é isso, é um homem desinibido, um homem de posições fortes, né? Ele tem essa posição forte, política. E, circunstancialmente, ele é um ministro da Suprema Corte. Ele é o recém, né, saiu recentemente do cargo de presidente do TSE. Então, é claro que esse comportamento, o comportamento ostensivo, é desses integrantes da Suprema Corte. Eles têm um comportamento ostensivo, eles não têm um comportamento austero. Isso é uma decisão deles, isso é uma constatação nossa. Isso não é um juízo nem uma especulação. Eles têm um comportamento ostensivo, político, certo? Então, é isso que nós estamos vendo, enxergando. Se não for mais possível dizer o que a gente enxerga, também não tem problema. A gente finge, a gente entra na ONG do Lula, a gente diz tudo ao contrário. A gente fantasia uma indignação com o povo que o Lula queria defender e não deixaram ele defender. Agora, eu não gosto, eu entendo a reação das pessoas, não gosto de hostilização pessoal, compreendo a indignação pela postura ostensiva, que eu já disse, que esses ministros tomam, não poderiam tomar esse tipo de atitude, não é compatível com o seu cargo. Mas eu acho que é melhor, é mais construtivo, quando a sociedade pacificamente se manifesta, não em direção à pessoa, não em direção à pessoa, mas vai às ruas e se manifesta contra os abusos eventuais da instituição. E, mas aí não adianta, porque aí a imprensa esconde essas manifestações e o Supremo diz que é ato antidemocrático. Ou seja, eles estão cavando, eles estão cavando reações contra as pessoas deles, o que não é desejável, mas acaba acontecendo. Zé. Eu não faço parte do grupo que joga pedras em autoridades e que faz críticas para destruir instituições. As instituições têm que existir. As críticas se fazem a ações, a posicionamentos e até em decisões do Supremo Tribunal Federal. Perseguir deputados, ministros, assim, não faz parte de um processo bom e democrático, um processo aberto. Preciso discutir ideias, preciso sim. Preciso fazer críticas e críticas duras a decisões, a certas decisões de ministros e do Supremo Tribunal Federal. Entendo que esta ação diante de casa de ministros, atrás de ministros nas ruas, isso não contribui para o fato democrático. Mas, por outro lado, os ministros que fazem a ação política acabam também entrando na política e a política naturalmente é assim, desperta amores e ódios, né? Oceana, dois minutos e meio. Olha, Vitor, um pequeno detalhe aqui, olhando de novo aí as imagens, né? O Barroso, o ministro, entra no estabelecimento, mas se o nosso Bernardinho, o Binha, puder congelar, o estabelecimento pede máscara para entrar no estabelecimento. Então, ó, aí estamos aí, ó, um pouquinho mais para frente até, o Binha, vai dar para ver direitinho o que pede isso aí. Máscaras são obrigatórias, está bem escrito aí, ó, na porta do estabelecimento. E o ministro entrou sem máscara, né? Então, só para deixar esse pequeno detalhe aí, ministro, não está seguindo leis aí, ministro, ainda mais em Harvard? O senhor tem que dar o exemplo fora do Brasil, o senhor que fala tanto em respeitar as leis, o senhor que colocou aí uma portaria, decidiu que entendia de pandemia e de vírus, colocou uma portaria que apenas vacinados podiam entrar no Brasil, causando um tumulto para milhares de brasileiros fora do país que não conseguiam voltar sequer para a sua própria nação, o senhor desrespeitando máscaras obrigatórias no estabelecimento norte-americano. Coisa feia, ministro. Agora, como o Fiusa disse, eu também sou totalmente contra hostilizar, seja com palavras, você pode questionar, mas hostilizar de maneira alguma. O problema é que até o questionamento a esses ministros, eles são cerceados, eles são proibidos. Você não pode questionar que você tem suas redes sociais derrubadas, você é taxado de extremista, extrema-direita, genocida, fascista. E aí nós entendemos como os ministros, eles não querem absolutamente nenhuma comunicação com o povo e mesmo assim eles disseminam desinformação, eles adoram essa palavra agora. O próprio Barroso disse durante os meses de debate ali sobre as cédulas de papel, mais uma camada de transparência, não trocar o nosso sistema de urna eletrônica. Ele disse que estávamos pedindo para voltar, para que o Brasil voltasse para as cédulas de papel, o que é uma mentira, fake news, como eles costumam dizer. E agora vamos ter que continuar fazendo pressão aí nos ministros e quem sabe, o Nunes Marques, ele consegue desenterrar mais coisas aí e colocar no plenário para que nós possamos participar do debate fechado dos ministros. Augusto. Olha, eu vejo uma dificuldade, né, para compreensão. Três tipos de pessoas, né, porque se amam, se adoram essas pessoas. Primeiro é quem se chama, quem se refere a si próprio da terceira pessoa. O único que tem o direito de fazer isso é o Pelé. Pelé é uma entidade. Pelé é diferente do Ed Sorantes do Nascimento. Então ele fala, o Pelé fez isso, o Pelé fez aquilo, porque o que o Pelé fez espanta até o Ed Sorantes do Nascimento. Agora você pega e fica olhando o Lula, por exemplo. O Lula disse, o Lula tal, o que vocês iam achar de mim? Aqui é o Zé, meu parceiro de conspiração. Se eu começasse aqui e falasse, o Augusto disse isso, Augusto, vocês iam achar que eu sou meio bobo, no mínimo. Pois bem, são pessoas assim, e ele certamente se chama até conversando com a mulher, né, na terceira pessoa. São pessoas, é gente incapaz de se olhar com ironia. E quem não se olha com ironia é bobo. E esse substantivo, tá, o bobo, é bem pior do que palavrões que se usam por aí. Tô com o Zé e com a Ana, eu não sou, não encampo isso aí, não de ficar xingando, etc, etc. Essa turma merece desprezo. É melhor o sarcasmo. Então a Ana vem e apresenta, é um negacionista. Em ação, se tornou negacionista, porque a ciência diz que não precisa de máscara, diz que precisa de máscara, nessa loja. Ele não acredita nisso. E ele não admite ser insultado por alguém, mas ele pode insultar a verdade, a decência, quando quer. Eles fazem isso e ponto final. E também ele precisa compreender que o Brasil não tem respeito por quem achou durante 10 anos que o criminoso Cesare Batiste, que ele chamava de Cesare, meu amigo Cesare, defendeu alegando que era inocente. É um homem sem dúvidas que não para de errar.